Preciosos e preciosos empreendedores, chegamos aqui na fábrica da JB Moda Tricô Gente, só lançamento essa semana pra você, tá? Exclusivo aqui no canal Janaína Lemos A gente já vem conferir as novidades E olha só que a coleção tá incrível, tá? Tá, 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 gente Olha, uma peça mais linda que a outra Já vou mostrando pra você a coleção linda, as cores toda da primavera-verão E temos também uma mega liquida de inverno, tá? Aqui a JB fica localizada na feirinha da Concórdia O corredor E e a loja fica o box 83, 85, tá? Olha, gente, atacado, a gente vende aqui no balcão Esse é o preço atacado, tá? Você pode comprar uma peça, duas peças, dez peças, vinte, quantas você quiser E o nosso enfio pra todo o Brasil Correio, transportadora, ônibus Dez pecinhas variadas É pra você, sacoleira, fazer sucesso, tá? Aqui a JB tá pensando em você ganhar dinheiro ainda esse ano Ó, acorda, viu, meninas? Porque só ganha dinheiro quem é espertinha e chega primeiro E olha só, essas peças maravilhosas, 12 reais Esse cropped maravilhoso Várias cores Todos esses modelos que eu estou lançando aqui Que eu tô mostrando pra vocês Tem variedade de cores, tá? Pode chamar no zap Que ele manda o catálogo pra vocês Olha só 12 reais Olha esse modelo Gente, esse tá um arraso Olha a bolinha, ó Esse aqui é o Mulamanca Arraso de couro Lindo, né? Esse aqui é modal? Não, você é na poliência Ó, e gente Gente, que qualidade Só 13 reais Parece até o modal, né? Pra vocês verem que o tricô dele é bacana Aqui é qualidade pra vocês E vamos ter modal também Só 25 reais Esse modelo modal Lindo 25 reais Incrível o preço, né? Variedade também de cores Aqui a seta cartão, né? Olha, completaça essa loja Porque a seta cartão Crédito, débito É que você pode comprar no balcão Uma peça, duas, três É pra você, revendedora Vim conhecer E você, com certeza Vai sair de sacola cheia, né? Porque é oportunidade E olha só O nosso queima de inverno Gente Peça de 20 reais Ó, 35 reais Olha que luxo Vem que você encontra Novidade aqui sempre E olha a variedade De produto pra vocês A loja é top, tá? Temos esses modelos 15 reais Ó Esse aqui de 15 reais Também Charmoso, né? Olha a variedade de cores Esse de 13 reais E temos também Aqueles cardigan de tricô 35 reais Esse é a moda da blogueira, né? Aqui você encontra Estamos localizados no shopping Aqui é na feirinha da Concórdia, tá? E qual horário que abre Aqui a feirinha da Concórdia? É às 6 da manhã Às 3 da tarde Ó, de 6 da manhã Até as 3 da tarde É oportunidade Você pode vir comprar Sossegada A gente vai ficar aqui Esperando você Vim encher sua sacola Gente Quem não puder vir Quer conhecer Você chama no zap Que ele manda o catálogo Faz aquele vídeo chamada Então é uma loja de procedência, tá? Aqui já há quanto tempo, amigo? 8 anos Ó, 8 anos, gente Eu só gravo em loja top, né? E a JB é pra você Vem conhecer aqui a loja Olha a variedade de produto Eu estou encantada Uma peça mais linda que a outra Só falta você vir ganhar dinheiro com a JB JB não dá tricô Vem vindo pra todo o Brasil E já chegou também Saída de praia, menina Você do alto verão Porque a gente também Já tem saída de praia pra vocês Saída de praia A partir de quanto? A partir de 13 reais Ó, 13 reais Cores variadas Produto top É pra você a JB E agora eu vou mostrar mais o lançamento E olha só, menina Aqui vai ter esse conjunto também Pra você levar pra praia E arrasar Já vai produzida Pra o verão, né não? É a JB Tricô E olha a variedade que a gente tem Esse, todos esses aqui É promoção, tá? A nossa liquida de inverno Olha só Vem que você vai ter o menor preço Pra você revendedora Ó, e já chegando o lançamento Completo aqui A JB pra você, menina Vi ganhar dinheiro Então pode chamar no zap, tá? Eles vão atender o horário O horário do online É a partir de qual horário online? É das 8 às 14 Ó, de 8 da manhã Até as 14 horas A gente tá atendendo você Que quer comprar O nosso atacado Lembrando Que são 10 peças variadas Pode ser variada, né? 10 peças variadas 10 peças variadas Então é oportunidade Aqui aceita cartão de débito Crédito É pra você fazer compras Com tranquilidade JB Tricô, hein? Estou aguardando vocês aqui Vem conhecer preciosas Esse arraso de moda E aí